É claro que eu tô aqui A noite nunca tem fim E que a gente é assim Agora o dia é comigo E o cantor não desnuda de mim Vê se ao menos me fale bem Não me mastigue assim Sem paz e mais fortes Antes que a terra me soa Sem grama é sem grama Nunca tem fim E que a gente é assim Mais uma voz É claro que eu tô aqui A noite nunca tem fim E que a gente é assim Você tem exatamente Três mil horas A noite na hora de me beijar Meu bem Você tem tudo E eu vou gostar Você tem apenas um segundo Um segundo E eu vou gostar Eu vou te levar Como se tem que me lembrar de mim Eu vou te levar E aqui eu quero te levar Eu vou te levar Mais uma dose, é claro que eu tô ao fim A noite nunca tem fim, não vejo a gente assim Tchau